Olá pessoal, aqui é Marquinhos de Basquete Bão em Foco, hoje trago para vocês mais uma clínica exclusiva do nosso canal, diretamente nos Estados Unidos com o nosso técnico colaborador Wando Bekele. Olá amigos técnicos de todo o Brasil, meu nome é Wando Bekele, eu sou técnico aqui da Utah State University Eastern, já sou Head Coach aqui já fazem cinco temporadas e hoje eu venho através do Marquinhos, através do convite que ele me fez para estar passando para vocês os exercícios que a gente mais usa aqui na USU Eastern na pré-temporada. O que eu vou mostrar para vocês, pode ser que vocês já sabem, pode ser que vocês já usam, mas para nós aqui esses exercícios é o que eu mais gosto, para realmente formar a nossa base da nossa defesa. Então são exercícios que a gente mais usa na pré-temporada, alguns deles durante o ano, alguns deles não só na pré-temporada. Espero que vocês gostem, que vocês possam usá-los ou se já usam, pode ser usado de um outro jeito, que às vezes a gente usa aqui e vocês não não usam aí. A característica do nosso time aqui, nós temos, são 15 jogadores, são 15 jogadores que colocam uniforme, vão para o jogo, diferente da FIBA que são 12, que são 15. Eu tenho no meu time 10 jogadores estrangeiros, eu tenho três jogadores sérvios, um jogador brasileiro, um jogador da Colômbia, um jogador da Ucrânia, um jogador da República Tcheca, um jogador de Senegal e um jogador da Lituônia. Então esses são os estrangeiros do nosso time e o resto são americanos. Esses jogadores são todos jogadores das seleções dos países em que eles estão, sub-17, sub-18 e agora estão aqui comigo no universitário americano. A faixa etária que a gente trabalha aqui no universitário americano é de 18 anos a 23. Essa é a faixa etária que a gente trabalha, que é o campeonato americano de basquete. Então vamos lá, espero que vocês gostem. O papo é para a gente trocar informações e gostaria do feedback de vocês depois. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, como eu disse, a US Wizard é um dos nossos exercícios favoritos de pré-temporada. Então o primeiro que a gente tem aqui, a gente chama de box defense, que a gente coloca 4 jogadores de ataque no garrafão, né, fora dele e 3 defensores. Então qual é o objetivo desse exercício? É que o ataque de 8 passes eles não podem se mexer, eles tem que ficar nessa posição aqui, que eles possam dar 8 passes sem que a defesa consiga tocar na bola ou sem que a defesa consiga roubar o passe, né? Então a defesa vai estar com 3 jogadores, então o que que a gente vai querer? Quando a bola tá aqui, nós queremos tirar essa linha de passe desse lado e arriscar com que o cara comece a cruzar essas bolas de um lado pra outro, cruzar aqui, cruzar ali. Então às vezes a gente vai ter uma chance de tocar nessa bola. Então é o que a gente quer. O que que precisa? A defesa precisa de muita comunicação, precisa conversar, precisa falar, precisa todo mundo saber aonde que vai. Vamos tirar essa linha de passe. pra que não aconteça o que? Dois jogadores vão marcar um mesmo jogador de ataque. Então muita comunicação. E é nesse exercício que a gente, às vezes, a gente pega meninos que vêm da FIBA e não tem o hábito de falar muito, já que o basquete americano é muita falação, muita, vocês que assistem o campeonato universitário americano vê que os caras falam demais e às vezes na FIBA falta isso. Mesmo os meninos de seleção tem dificuldade em falar e de se comunicar, né? E aí o que que a gente faz? A defesa tenta fazer com que o ataque coloque a bola acima da cabeça, né? Então a gente colocando acima da cabeça o jogo vai ficar mais lento e a defesa pode vir mais rápido e esse passe ficar mais lento indo pra cima, né? Do que você pegar e ter uma bola aqui que você pode passar mais rápido e aí quando você põe em cima da cabeça você tira muita opção do ataque. Então quando você pressiona esse ataque e indo mesmo, encurtando essa distância, se o menino não tiver um bom fundamento de ataque, que se ele não tiver um bom fundamento e que ele consiga continuar se mexendo aqui um trabalho de pivô bom, ele vai colocar a bola em cima da cabeça e aí pra defesa é o que a gente quer, né? Então esse é o primeiro exercício que a gente usa pra ter a nossa base mesmo, onde que os meninos começam a abrir a boca, a falar, a se comunicar, quebrar esse jeito de FIBA de não falar muito, né? Então a gente começa com esse exercício aqui. O próximo a gente chama de 4 men close out. É um exercício de close out, todo mundo sabe que é quando você tá numa ajuda defensiva, a bola vai pra um atacante e você tem que correr 3 quartos, deslizar 1 quarto e sair com a mão e fazer o close out pra que esse ataque não tenha um chute livre e sim um chute bem contestado ali com a mão em cima, essas coisas assim. Então como é que funciona esse exercício? A gente coloca 4 defensores na linha de fundo e 4 atacantes, sendo 2 nos cantos e 2 nas alas. Então como é que funciona esse exercício? A bola tá aqui em D1, certo? O que que ele faz? Ele vai passando aqui pra D2. Assim que ele passar pra D2, ele vai ter que correr aqui, ó, pra fazer o close out e ir no atacante 1. Por quê? Porque a bola vai continuar passando aqui, ó, o mais rápido que pode. E aí o que acontece? Se for muito passar rapidamente e ele não chegar aqui, o atacante ali pode ter um chute livre. Então o que acontece? D1 passou, ele vai fazer o close out aqui. E D2, ele vai fazer o close out aqui. Porque quando chegar a bola no atacante aqui do canto, eles vão rodar a bola assim, ó, até chegar no 4. Então o D2 tem que fazer o close out aqui, o D3 tem que fazer o close out aqui e o D4 tem que fazer o close out lá. Então, a bola vem rápido e você tem que sair fazendo esse close out em muitos jogadores pra que eles não fiquem livres pro arremesso. Chegando aqui a bola quando deu toda a volta no O4, a gente joga valendo 4 contra 4, certo? 4 contra 4 e aí o que acontece? Com uma regra simples, o ataque só tem duas batidas pra cada jogador. Então, na minha filosofia, eu não gosto que o jogador fica driblando muito a bola, gastando muito tempo. Ele tem dois dribles pra realizar o que ele tem que fazer. Se ele não tem nada pra fazer, passe pra outro jogador. Opção pra outro cara, certo? Então, a gente move a bola muito rápido no ataque, tá? Então, o ataque começa aqui só com dois dribles cada um. Mais duas regrinhas básicas. Não pode cortar luz na bola, não pode postar no pivô. Então, o que a gente tá querendo? Ver se esse atleta tem um QI bom. Se ele sabe o que é jogar basquete, o jogo de basquete, certo? Então, esse é o nosso exercício de close out. A gente faz ambos os lados. Então, a gente trabalha a bola vindo desse lado. Depois de algum tempo, a gente põe a bola indo do outro lado. E então, a volta vai vir assim. Beleza? O nosso próximo exercício, a gente fala que é o hustle dois contra um. Então, esse exercício, você tem que se mover muito rápido. É um exercício bem dinâmico. É um exercício que você tem que ter uma... O que a gente fala? Quando você é defesa, ou quando você é ataque, Assim que você faz a cesta, ou que você perde a bola, Ou que o time adversário pega o rebote, Você se transforma em defesa naquele segundo. Então, esse exercício, a gente usa pra isso. Então, você tem que estar ligado no que tá acontecendo, Porque numa hora você já tá atacando, E logo que a bola saiu da sua mão, Você já virou defesa. Então, você já tem que começar a pensar no que você vai fazer defensivamente. Então, esse é um exercício bom pra que a gente trabalhe nesse aspecto do jogo. Então, o que a gente faz? São duas filas aqui, ó, no meio da quadra. Certo? E dois jogadores nos cantos lá da quadra. Tá? Pra começar o exercício, nós temos o defensor aqui que fica com a bola. Então, o que acontece? Ele vai dar o primeiro passe, por exemplo, pra essa fila. Essa fila tem que cruzar o passe aqui. E daí, depois que cruzar o passe, eles vão atacar dois contra um aqui nesse cara. Certo? Saindo no ataque aqui, vamos supor que o X1 aqui, ó, ele fez a bandeja. Se ele fez a cesta ou não, não é problema dele. O que acontece? Ele vai ser defesa. E o que a gente faz? Um arremesso só. Não tem rebote, não tem segunda chance. Então, isso também faz com que o ataque trabalhe num passe, numa bola, que realmente resulte numa cesta. Certo? Então, o que acontece? Ele acabou de fazer a cesta aqui. Ele virou defesa. Ele tem que sair... Por quê? Aí, o que acontece? O X2 e o B agora vão ser amigos. Por quê? Porque eles vão pegar o rebote e vão passar pra um desses X aqui, ó. Certo? E esse X aqui vai passar pra fila, vai reverter o passe e sair a próximo dois. Aí, o que acontece com o X1 aqui, que acabou de soltar a bola lá? Ele tem que dar um tiro até o meio da quadra e voltar na defesa antes que a bola venha daqui pra cá, pra cá. E aí, ainda pegue ele voltando pra cá. Então, é um exercício dinâmico demais. Tem que ser falado, conversado, comunicação. Por quê? Porque o X1 vai ter que dar um tiro e voltar e ser defesa antes que os dois X comecem a atacar. É um exercício muito bom. Você vai ter muita energia, né? Que os caras vão ter que correr pra caramba. E aí, a tua defesa vai ser muito mais rápido. Os caras vão responder nesse segundo que eu acabei de falar, de virar ataque pra defesa. Eles vão responder isso assim, muito, muito rápido. Porque eles já vão estar acostumados com isso aqui. Tá? O próximo exercício nosso é um exercício de rebote. Que a gente gosta de fazer muito isso aqui. Isso aqui, esse exercício a gente usa praticamente a temporada inteira. Então, você tem o ataque com um, dois, três, quatro e cinco. Os dois caras maiores aqui, os laterais e o armador. E aí, você tem o coach aqui com a bola. E aí, você tem um cara marcando o armador e os caras marcando as quatro posições lá embaixo. Aí, o coach, pra começar o exercício, ele dá um apito. E aí, o que acontece? As defesas vão girar em círculo. Então, elas vão rodar assim, certo? Numa hora, menos o defensor aqui do armador, ó. Ele vai ficar aqui no cara, certo? No segundo apito, o coach vai chutar essa bola. E aí, a defesa, você vê que eles vão estar bem aqui na linha do garrafão, ó. A defesa, como eles vão estar rodando, eles vão ter que procurar alguém pra fazer o bloqueio de rebote. E aí, pode ser uma situação que, na hora da rotação aqui, o dois que tava aqui, vai ter que bloquear o cincão lá. Então, o que a gente trabalha com isso também? Fazer com que os menores, mesmo em mismatch, consigam ainda bloquear os caras e não deixar eles nem entrarem no garrafão aqui, né? Daí, quando o técnico chuta, esse defensor aqui também vai pro rebote. Esse aqui fica, por quê? Porque é o balanço defensivo do ataque, né? Então, geralmente, ninguém manda cinco caras pro rebote. Então, pessoal, a gente trabalha muito aqui bloqueio de rebote forte. A gente pede pro ataque realmente ir com carga mesmo pro rebote e fazer com que esses caras, mesmo com mismatch, consigam bloquear ainda pra gente pegar esse rebote. Aí, pegando esse rebote aqui, nós saímos pro outro lado. Aí, nós atacamos em transição. Então, o que a gente faz? A gente trabalha muito o rebote forte e a saída forte de transição também. Acabamos englobando dois fundamentos e um exercício só. Muito bom. A gente usa isso direto aqui nos Estados Unidos. O pessoal realmente vai forte pro rebote, mesmo os shooting guards, os caras menores, que eles são muito atléticos. Então, vão pro rebote mesmo. E isso aqui dá uma base muito boa pra gente, pra que a gente realmente tenha trabalho de físico aí e bloquear todo mundo no rebote mesmo. O próximo exercício que a gente faz é um 4 contra 4 na quadra inteira. Então, o que a gente faz com esse exercício? A gente protege as gaps. O que são as gaps? São esses espaços que tem aqui entre os defensores. Então, é pra isso que serve. E aí, por exemplo, eu, de vez em quando, depende do ano, depende do meu time, como eu recrutei, depende da qualidade que eu tenho de jogador, a gente pode fazer uma pressão por zona ou uma pressão individual. Então, dependendo desse exercício aqui que a gente faz. Então, dependendo como a gente reage nesse exercício aqui, na pré-temporada, a gente decide, não, vamos fazer uma pressão zona? Não, vamos fazer uma pressão individual? Olha, os caras são atléticos, os caras são longos, dá pra ir pra individual. Não, os caras são um pouco lentos, vamos ficar na pressão zona mesmo. Então, o que a gente faz? A gente coloca a bola aqui e faz esse defensor vir aqui e pressionar essa bola o tempo todo. O tempo todo. Aí, o outro defensor protege o meio. Esse aqui vai ter que achar uma distância não colado aqui. Por quê? Porque se ele for batido aqui, ele não dá ajuda. Então, ele vai ter que achar uma distância boa que ele possa proteger essa gap e ainda marcar e estar de olho naquele atacante. Como também faz esse outro cara aqui. Às vezes, essa distância é uma distância considerável. Mais que uma distância que, se acontecer algum passe, eles consigam recuperar nos seus atacantes ali. Então, o que a gente fala? A gente fala pro defensor pressionar a bola o tempo todo. Por quê? Porque a gente não quer que o ataque ganhe velocidade aqui. Então, você ficando em cima da bola, a gente fala pros caras fazer o ataque, fazer turns. Quer dizer, não, você não vai passar aqui, aí o cara tem que fazer uma virada, aí tem que fazer outra virada, tem que fazer outra virada. E se a gente der um espaço pra essa pessoa, esse cara vai cortar rápido a gente, daí a gente vai ter muito problema. Provavelmente, eles vão atacar 4 contra 3 ou 4 contra 2. Então, quais são os objetivos? A gente não pode ser batido pelo meio, de jeito nenhum. Por quê? Se for batido pelo meio, esse cara provavelmente vai vir aqui, ó, e vai parar essa bola. Certo? Quando esse cara foi batido aqui, ó, essa defesa, ele foi batido e ele não vai tentar a recuperação. Ele vai correr aqui, ó, e fechar a linha desse atacante. Certo? Enquanto o outro aqui, ó, nessa parada, tenta jogar o cara de novo pra lateral. Pra ele ter menos quadra aqui do que uma quadra maior pra cá. Tá? Então, a gente tem que defender as gaps, né? Ajuda na defesa, que é isso que eu acabei de falar agora aqui dessa ajuda. Que isso, às vezes vocês podem ter uma filosofia diferente da minha. Mas o que eu faço aqui, é, quando você é batido, você não recupera. Você vai na linha do passe desse cara. Provavelmente, o que a gente vê muito e que é o que acontece com a gente, é, se esse cara aqui, ó, é batido, vem, ajuda e ele sai aqui. O ataque tem a tendência de passar pra esse cara. É onde a gente rouba a bola ali fácil. Tem que ter muita comunicação. Os quatro da defesa ali tem que falar o tempo todo. Tem que estar sempre em comunicação, apontando, direcionando. Principalmente esses dois caras daqui que conseguem ver a quadra inteira. Tem que falar pros que estão lá na frente, aonde que tá, o que tá acontecendo, essas coisas assim. Tem que se comunicar, porque às vezes esses caras aqui vão trocar de lado e eles só trocam também na marcação, certo? Ou ver, não perder a visão desse cara que ele vem pra cá. Nós vamos continuar aqui, mas sempre protegendo a gap, certo? A gente trabalha nas rotações, como é o que eu acabei de falar aqui, né, dessa rotação aqui. E aí, a gente ensina nesse período todas as rotações que a gente quer. Como, em cada situação, se for batido pelo meio, se for batido pela lateral, o que acontece se o pivô tomar um backdoor. Ou o que acontece, qual é as rotações que a gente faz. Então, é nesse momento que a gente aplica e coloca tudo que a gente quer na parte de rotação de defesa. A gente, fundamental, proteger o garrafão. Que nesse exercício, a gente não tenha nenhuma bandeja ou que nenhum pivô receba a bola dentro sozinho do garrafão e faça a bola. O que a gente tem que fazer é tentar fazer com que esses caras façam cestas de chute de fora. E que chutando uma vez, não tenha uma segunda chance. Então, a gente realmente quer parar esse ataque, fazendo com que eles não venham e façam a cesta fácil aqui dentro do garrafão. E, obviamente, o objetivo principal, e é muito difícil, é parar o ataque. Que a gente consiga com que eles façam uma turnover ou que a gente roube uma bola. Então, isso é o objetivo primário aí, né, que é um objetivo meio difícil. E uma outra coisa que a gente faz nesse exercício, que é uma opção, é, em vez de começar... Pena que eu pôs a bola aqui e o defensor estava na frente. Então, o que a gente faz? A gente põe o defensor atrás. Então, o que acontece? Como se ele fosse batido mesmo, né? Então, vai ficar, teoricamente, quatro contra três por um instante, né? Então, esse cara aqui vai estar aqui na defesa. Então, esses três caras aqui vão ter que defender os quatro vermelhos. Então, o que acontece? A primeira rotação que a gente ensina é, esse cara vem na bola e tenta jogar esse cara de volta pra cá. Esse cara vem e pega esse cara aqui, ó, na rotação. Ou, se estiver muito tarde, esse cara aqui, que tá aqui, a gente pede pra ele não ficar ali olhando, mas que ele ataque a bola, que ele venha em cima da bola aqui, e aí, o que acontece? Esse cara aqui, ó, vem nesse passe. Por quê? O atacante vendo esse cara vindo em cima, a tendência é ele passar essa bola aqui. E aonde a gente tem, o quê? A gente faz uma roubada de bola ali. Então, o termo que a gente usa é, não fica parado. Ataca a bola, ataca a bola com o braço erguido, já que pode ser um cara grande aqui, que a gente põe, né? Um quatro, um cinco, ou um três, grande, no exercício. Fazendo com o quê? Ele vai em cima da bola, ataca, aí o ataque tem que dar um passe. Ou por cima, ou picado, que é onde o jogo fica o quê? Mais lento, e a gente tem a possibilidade do cara aqui, ó, batindo, roubar o passe. Então, é uma outra opção que a gente faz para o exercício também, tá? E esses dois aqui, gente, é de pré-temporada e todo dia. Todo dia a gente faz isso. São exercícios bem competitivos, bem, bem, assim, que os caras jogam como se fosse a final do campeonato mundial. Tanto é que cada ponto para eles é fundamental, é não, é assim, é muito legal de ver a disposição e a competitividade que os caras têm. E é o que a gente pede aqui. No nosso programa, quando a gente recruta todos os atletas, a gente senta com eles e no primeiro dia de treino, e realmente, assim, o que a gente mais enfatiza é o quê? Que eles tenham esse nível competitivo todo dia. Todo dia que eles venham para a quadra, porque eles vão competir. O meu treino, todo dia, todos os exercícios, é valendo alguma coisa. É valendo uma corrida, é valendo um suicídio, é valendo alguma coisa. Então, nada é de, ah, um exercício, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, perdeu. Não, perdeu, vai ter que pagar alguma coisa. Então, todo dia, todos os exercícios são competitivos, tá? E esses dois aqui são os mais competitivos que a gente tem, e eu vou explicar para vocês o porquê. Então, vão ser quatro contra quatro contra quatro, né? Então, você tem um time de ataque, que é o em preto, você tem um time de defesa aqui, e um time esperando lá. E aí você tem dois técnicos aqui, tá? Então, por exemplo, nesse exercício aqui, no quatro contra quatro contra quatro, você só marca ponto na defesa. Ah, mas eu sou um bom chutador de três, eu faço... Tudo bem, você só vai marcar ponto se você defender. Então, é a base, realmente, assim, da nossa defesa, é isso aqui. Depois que a gente colocou todos os exercícios, né, separados, aqui nós vamos agora encaixar no que a gente quer da nossa defesa. Como é que a gente vai defender? Então, isso aqui é quase que a totalidade do que a gente quer deles, né? Então, por exemplo, o ataque vai atacar contra os quatro aqui. De novo, o que a gente não quer? A gente não quer pick and roll ou postar no pivô, lá embaixo. O que a gente quer? Passe, corte, passe, bloqueio do outro lado. A gente quer saber o que os meninos têm de bagagem de basquete. O menino sabe jogar sem a bola? O menino sabe como ele vai ver o lado oposto? Se ele corta a cesta? Se ele não corta? Se ele fica esperando? Se ele tem senso de espaço? Se os meninos sabem espaçar? Se o menino retém muita bola no drible? Ou se ele sabe passar e criar para os outros? Se ele sabe cortar e dar uma assistência para chute? Então, tudo isso a gente analisa e a gente vê o que o ataque sabe fazer. Defesa. O menino sabe ficar em frente à bola? O menino sabe proteger as gaps? Ele sabe rotação de defesa? Como é que ele vê o lado oposto? Se ele ajuda mesmo ou se ele fica grudado? Se é na bola de um lado e ele fica grudado no atacante do outro lado? Se ele está na linha média ali para ajudar na defesa? Então, a gente começa a ver tudo aqui nesse exercício. Então, como eu disse, você só pontua na defesa. Então, o que acontece? Se a defesa fez com que o ataque cometeu uma turnover? Se a defesa pegou um rebote de defesa? Se a defesa roubou a bola? Então, você só faz ponto na defesa. E o ataque? Nesse exercício aqui, o que a gente não quer é que os meninos dêem um passe e chute. Porque isso não vai treinar a nossa defesa. A gente pede para os meninos fazerem o que a gente fala assim. Meu, faz com que a defesa gaste a perna com você. Mexe a bola. O nosso relógio aqui de chute é diferente da fibra. De vocês são 24 segundos, o nosso são 30. A gente põe 30 segundos lá. E fala, mexe essa bola. Faz com que a defesa gaste perna. Faça com que eles fiquem cansados. Faça com que você tenha um ótimo arremesso. E a defesa, se a gente conseguir marcar por 20, 25 segundos, 30 segundos, nossa, a gente vai ter uma defesa muito sólida, que é o que a gente quer. Então, a gente não quer um passe e chute. A gente quer trabalhar essa bola para ter uma ótima opção de arremesso. Então, como é que é feita essa pontuação? Se a defesa pegou a bola, um ponto para a defesa. Se o ataque chutou e teve um rebote defensivo, um ponto para a defesa. Se o ataque chutou a bola, mas o ataque pegou o rebote ofensivo, são menos dois pontos para a defesa. E aqui, gente, esse é o principal, que a gente é um dos melhores times da nação, disso aqui, ó. Isso não aparece em estatística, mas isso é fundamental. Eu dou três pontos para quem sacrifica o corpo e põe lá, quando o ataque vem e faz uma falta de ataque. Então, eu dou três pontos para isso. Nenhuma pontuação é melhor do que essa. Então, por quê? Porque a gente acaba fechando, a minha filosofia de defesa, a gente protege muito, muito essas gaps, e aí fica muito difícil do ataque entrar e fazer ponto dentro, o points in the paint, né? Que é o ponto lá dentro do garrafão. Então, esse exercício aqui, a gente trabalha muito isso, né? Então, são três pontos para quem realmente pôr o corpo lá e tomar essa falta de ataque. Então, nós vamos a 15 pontos, certo? E aí, os dois perdedores é o seguinte, são três times. O que ficar em segundo lugar vai pagar uma corrida de 21 segundos, e o terceiro lugar, né, vai pagar, o segundo lugar, vai pagar uma corrida de 33. Como é essa corrida de 21 segundos? Imagina uma quadra inteira de basquete. E aí, você põe o time aqui. E aí, 21 segundos, eles têm que fazer uma, duas, três, quatro. Passar todo mundo a linha de fundo em 21 segundos. Pronto? Pagou o castigo ali. 33 segundos. É a mesma coisa do 21, só que é uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Tem que passar todo mundo lá. Correndo essas três, essas seis quadras, fazendo em 33 segundos, tá? Daí, qual é uma outra opção que você pode fazer? Aí, depois que você trabalha na temporada, você vê o que você quer desenvolver a mais no teu time, você pode começar com um corta-luz na bola. Então, por exemplo, a bola está aqui, esse cara vem e faz um corta-luz. E aí, você começa defendendo um corta-luz. Como você defende o seu corta-luz? Você faz o head, você faz por baixo, você vem por cima, você faz o trap, você troca. Aí, qual é a sua filosofia de jogo, você pode implantar nesse exercício aqui, tá? Muito legal, muito bom. Vocês vão ver que o nível de competição vai subir muito durante o treino. E o outro nosso, a gente, é o mesmo do quatro, só que a gente coloca o quinto jogador. Daí, a gente nuda um pouco, tá? Então, por exemplo, nós vamos estar aqui com cinco nessa meia quadra aqui. Então, você começa nessa meia quadra com uma jogada que você quer. Ah, por exemplo, você tem a punha, você tem a chifre, você tem a thumbs up. Então, você pede ou deixa o seu armador cantar a jogada nessa primeira parte aqui, certo? Então, vão ser esses cinco aqui contra cinco, esses estão de fora, né? Então, cinco contra cinco aqui. Ah, é uma coisa que eu esqueci. Nesse exercício aqui, a defesa fez falta. Ela sai, vai pra fora, esses daqui entram e o que era ataque se transforma em defesa, né? Então, se você for um time faltoso, você não vai fazer ponto. Você vai dar a chance pra outro time fazer ponto, né? Então, fez a falta, sai. Ou o ataque fez a cesta, a defesa sai e o ataque vira defesa. Daí ele tem a chance de fazer ponto. Porque aqui a gente só faz ponto na defesa, né? E aí, o que acontece? Vamos supor que o ataque fez a cesta. Eu peço pra assim, ó, ninguém pega a bola. Deixa lá. Por quê? Porque quanto mais rápido esse time aqui, ó, que tá esperando entrar, pegar essa bola e soltar na mão de um dos técnicos, os dois técnicos é que vão começar o exercício e dar a bola pro ataque. Então, o que acontece? Quem tá de fora tem que tá ligado. Quem vai marcar, tanto quanto no time de ataque, quanto no time da defesa, que você nunca sabe o que vai acontecer. E quando eu entrar, já pegar essa bola o mais rápido possível, mandar na mão dos técnicos e o técnico inicia o exercício, tá? E aqui, então, é o mesmo de cá. Só que você começa aqui na meia quadra, como eu falei, com uma jogada que você tem, tá? Se a defesa pegou o rebote de defesa, ou se a defesa fez com que o ataque dê uma turnover, ou se parou a bola, a defesa marcou um ponto, certo? Vamos supor que o ataque fez a cesta, aqui. A defesa não marcou o ponto, certo? Mas eles vão contra-atacar. Vão pro outro lado da quadra. Quem era ataque aqui, virou defesa. Aí vai acontecer. A gente tem muito uma coisa que a gente usa, que é o contra-ataque secundário. Então, é nessa hora aqui que a gente pede pra que, depois que a defesa recuperou a bola aqui, ou alguma coisa, quando a gente sai pra atacar do outro lado, eu peço pro time fazer só o contra-ataque secundário. Quais opções você tem? O que der pra fazer no contra-ataque secundário. Sem fazer uma movimentação de ataque, né? Então, fazendo esse contra-ataque no secundário, se a defesa recuperar a bola, ou você tiver uma turnover, mesma coisa. Vai ser um ponto pra defesa. Então, no cinco contra cinco aqui, você tem a chance de a defesa pontuar aqui, a defesa pontuar no lado oposto. E agora, quando esse ataque vem de novo pra cá, daí, tanto a defesa quanto o ataque tem chance de pontuar, certo? Daí, quando vem pra cá, você deixa livre pro armador tomar a decisão. Vai ser contra-ataque secundário? Vai ser uma movimentação? Então, ele é que decide o que vai fazer. E aí, o que acontece? Quando vem pra cá, aí o ataque pode pontuar também. Então, o que acontece? Uma cesta de três pontos é igual a dois pontos. Uma cesta de dois pontos é igual a um ponto. Vamos supor que o ataque vem e a defesa faz falta. Eu vou chutar dois lances livres, o ataque. Se o ataque conseguir reconverter os dois lances livres, vale um ponto. Não tem meio ponto lá, converteu um só, não adianta. Tem que converter os dois, vale um ponto. Rebote ofensivo, menos dois pra defesa. Rebote defensivo, um ponto pra defesa. Cavou uma falta de ataque, pôs o corpo lá, sacrificou o corpo, três pontos. Mesma coisa, a gente vai a 15 pontos. O perdedor corre ali, o segundo que fez mais pontos, corre o 21, que são duas quadras e de volta. E o que ficou em último, corre três quadras e de volta, em 33 segundos. Ah, mas coach, e o que acontece se ele não chegar em 21 ou se ele não chegar em 33? Eles vão ficar correndo até chegar no tempo certo, até chegar todo mundo no mesmo tempo. Porque eu falo pra eles, o basquete é um esporte coletivo, então não é um que ganha e um que perde. Todo mundo ganha ou todo mundo perde. E no meu sistema de jogo, não adianta ter um pivô de 2 metros e 20 e o cara não consegue acompanhar os meus alas, os meus armadores na corrida. Então, todos os pivôs que eu recruto, eu tenho um menino de 2 e 11, 2 e 10, que chegam no mesmo tempo que os laterais. Então, é a minha filosofia, vocês podem ter, cada um de vocês, eu respeito a filosofia de cada um, mas aqui pra mim o pivô tem que chegar no mesmo tempo que os laterais e os armadores. Então, gente, é isso, espero que vocês tenham aproveitado, já falei, o basquete não tem segredo nenhum, né? Então, dependendo da intensidade do que você treina, dependendo do que você quer, dependendo da sua filosofia, você pode fazer um exercício de vários, ter vários tipos no mesmo exercício só. Esses aqui são os meus preferidos, que a gente usa muito, muito mesmo. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida, entre em contato com o Marquinhos ou qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra mim, a gente responde aí. Gostaria muito da oportunidade de quando estiver no Brasil, a gente poder se ver e mostrar isso, assim, na quadra com os atletas. Porque, aquilo que eu falo, a intensidade que a gente treina aqui nos Estados Unidos é muito grande, é muito forte. É uma coisa que, assim, quando eu era técnico no Brasil, nunca tive a intensidade que tem aqui nos Estados Unidos. Então, falando assim, até parece, ah, o cara quer aumentar, mas é totalmente diferente. Então, aqui, a intensidade é muito, é muito grande mesmo. Um grande abraço pra todos vocês, espero que eu pude ajudar em alguma coisa. Como eu falei, qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.